Ah, 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 vem, 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 vai sim Joga, joga a isca pras piranhas, chama que elas vêm De mil e cem, ô de citro, vem, da sanda de cem Meu bonde tá maluco, deixa a minha família torre Meu bonde tá louco, joga a isca pras piranhas, chama que elas vêm De mil e cem, ô de citro, vem, da sanda de cem Meu bonde tá maluco, deixa a minha família torre Meu bonde tá com tudo, cabelo cortadinho, no pé um Nike Já frisei minha corda, eu vou cair pra night No teto da Land Rover ou do Sonata Batidão no alto-falante, as linteta, se amar Fala aí pra mim, qual o sonho da mulher? Ser feliz na coma e ter o que quiser Contando o cifrão, em busca do milhão Quem não nasceu pra funcionário, dia vira patrão Naip de jogador, pique de estrangeiro Tem que ter sabedoria, tem que ser ligeiro Marrudão não, sou frio e calculista Pra guerreiro que se preza, sabe onde pisa Bota o xandão na taça, vamos brinda a vida Ao som do tintim, o recalque agoniza Se mostrar os malote, é claro que elas vêm Aí tu sabe qual que é, vem com o papai, neném Aí tu sabe qual que é, vem com o papai, neném Joga a isca pra aspirar, é claro que elas vêm De mil e cem, ô de citrói Gastando a de cem, meu bonde tá maluco Deixa minha família sorrir, meu bonde tá bom Joga a isca pra aspirar, é claro que elas vêm De mil e cem, ô de citrói Gastando a de cem, meu bonde tá maluco Deixa minha família sorrir, meu bonde tá bom É, deixa minha família sorrir, meu bonde tá bom Pra curtar porque tô com dinheiro Tchau, 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 tchau Tchau